e vamos lá gente ao preparo dessa delícia olha só que gostoso eu amei eu nunca tinha experimentado nem sabia desse creme é muito bom um jeito diferente de fazer o frango vamos lá vamos pegar o bacon e vamos cortar ele bem miudinho tirando aquela casca grossa do couro porque não vai colocar o couro eu pego o couro eu frito ele para poder tirar o restinho da banha e depois eu jogo ou quem quiser pode colocar junto com feijão na hora de cozinhar também já dá um saborzinho mas nessa receita eu não vou usar então a gente coloca para fritar bem sequinho sem esturcar frango médio mais ou menos um palmo toda a quantidade vai estar na descrição e mais os ingredientes também corte em cubinhos a mesma panela que nós fritamos o bacon nós aliás vamos agora tirar né vamos tirar o bacon escorrendo com uma espumadeira nessa mesma panela com olhinho do bacon vamos fritar os pedacinhos de frango e temperar temperos a gosto e a quantidade também eu vou colocar sugestão na descrição mexe adiciona duas colheres de sopa cheia de cebola batida e alho também vamos tampar a panela tem que ficar um caldinho aqui no bacon nós vamos dividir um pouquinho separar mais ou menos um terço para a gente colocar por cima e a outra parte então por no liquidificador e juntar o requeijão cremoso o cremoso e o creme de leite bater por dois minutos despejar em cima do frango que já está cozido lembra que tem que ficar um caldinho caso fica seco vocês pingam um pouquinho de água o tempo mais ou menos que cozinhou o frango foi uns sete minutinhos é o tempo da gente preparar no liquidificador colocamos travessa polvilho bastante mussarela ralada aquele bacon que a gente separou e salsa e vamos levar para gratinar sem deixar ficar muito escuro e pronto é só comer